E dia 23 agora, no meu canal no YouTube, vai ter uma live, às 19 horas, com um casal de amigos, a Rabobrinha e o Baderna. Eles são os donos e editores da editora Monstro dos Mares, que é uma editora independente e anarquista. E nós vamos conversar, e o tema da nossa live é Existir é Cuidar. O meu convite é venha caminhar com a gente. Eu estou aprendendo a caminhar, a não caminhar sozinha, desculpa a emoção, porque quando a gente assumir risco sozinha, não vale a pena. E eu estou aprendendo a caminhar com pessoas que conseguem resistir junto, que não são mais fortes do que eu, que também precisam de ajuda. Mas juntos a gente consegue. E tem muita gente resistindo, mas eles não aparecem, porque não estão atrás do poder. Então a gente não sabe o que existe por baixo dos panos. Existe muita gente, e existe muita coisa acontecendo. A editora Monstro dos Mares, junto com outras editoras independentes, é uma dessas resistências. De distribuir literatura gratuitamente. De entregar na mão de comunidades que não têm acesso a materiais. E de proporcionar cursos e formação. Até lá no Amazonas, Manaus, e tudo quanto é lugar, aqui no meio das quebradas. Nos lugares que não são alcançados pelas grandes organizações. A gente está produzindo. E o que a gente chama é apoio mútuo. É isso. Essa é a nossa regra. Apoio mútuo. 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 Apoio mútuo.